Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, quem vos fala mais uma vez aí ó, carro de Majoli, beleza? Se você gostando do vídeo aí, dá um like aí, se inscreve no meu canal, vai ser uma honra ter vocês no meu canal, valeu? Mostrando pra vocês aí ó, primeira mão aí, tô montando a minha bicicletinha aí pra poder ir trabalhar, trabalho perto de casa, entendeu? Pra ir de carro não dá, aí é melhor ir de bicicleta, aí as peças estão todas novas aqui ó, comecei a montar aqui a caixa central, a caixa direção dela aqui, tá toda aqui pelada ainda, entendeu? Os aros estão ali ó, pneu Kenda, entendeu? Lamina Aero, cubo de rolimã, comprinhas aqui básicas, entendeu? Comprei aqui, pedal de alumínio, freio Shimano, entendeu? Essa corrente aqui, corrente de inox, de lava jato, pra botar ela não enferrugem, entendeu? Pra botar na bicicleta, já tá comigo um tempão guardado. Aí tô pra montar ela agora, entendeu? Banco aqui, pé de vela. Tô pra montar ela aí, entendeu? E daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês mais uma continuidade no vídeo aí, terminando de montar ela aí, tá? Um abraço aí, daqui a pouco eu volto. Eu de volta aí ó, completando o vídeo aí, eu montei o banco tá, eu botei uma sacola pra não sujar, entendeu? Primeira parte, beleza. Coloquei pé de vela, a engrenagem ali de enrolamento, coloquei a corrente de inox, que deu um trabalhinho pra colocar. E coloquei aqui os freios Shimano. Nada regulado ainda, entendeu? Tudo solto aqui. Aí amanhã, depois, amanhã não, depois. Depois eu termino de montar os freios, dou as regulagens certas aqui, botar o descanso e vamos andar, entendeu? Valeu, meus amigos. Depois eu volto com mais um pedaço do vídeo aí, montando a minha magrelinha. Um abraço aí, voltando aí pra completar o vídeo aí, ó. Carlos Maggioli, e mostrar aí a minha magrelinha montada, entendeu? Mostrando aí pra vocês aí, ó. Freio Shimano. Freio Shimano instalado. Ó, ó, ó. Reguladinho. Freio Shimano instalado. O bicicleta ficou bonito, hein? Ficou bonito. Mas deu trabalho. Eu passei, eu botei um branco fosco nela todinha. Aí depois eu vim com esse amarelo fluorescente no guidom, num pedaço do quadro e aqui no protetor de corrente, entendeu? Aí enrolei a fita aqui, ó, pra não quebrar a tinta, entendeu? Aqui embaixo, aqui, ó, fita enrolada. A corrente de inox de lava jato, que é grossona, entendeu? E ainda eu coloquei o adesivinho aí da Volkswagen, colocada na bicicleta aí, ó. Bicicletinha de humilde, tá? Quem gostou aí também, quem gostou do vídeo aí, pode curtir, entendeu? Pode dar uma moral aí e se inscreve no meu canal. Vai ser uma satisfação danada ter vocês no meu canal, valeu? Um abraço aí pra vocês aí. Carlos Maggioli. Mais um vídeo aí pra todo mundo aí, né? Um abraço aí.